Na cidade de Deus, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. E sempre foi assim, desde que eu era criança. A cidade de Deus fica muito longe do cartão postal do Rio de Janeiro. Lá não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha ônibus. Sou morador da favela, também sou filho de Deus. Não sou de chora mazelas, mas meu amor perdeu. Pra ser bandido mesmo, não basta ter uma arma na mão, precisa ter alguma ideia na cabeça. Tadinha um caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Os caras mais chifelos do produtos. Porra, tem uma galeta. Malzão de ouro, só roupão, olha o corça dele. O negócio de roubar tá por fora, rapaz, o negócio é tráfico de drogas. Então a gente começa quando? Agora. Parecia até uma mensagem de Deus. Se liga aí, mané. Honestidade não compensa. Meda não, cara. Ali era legal pra caramba. A cidade de Deus tinha encontrado um herói. Deus abençoa, meu. Ah, muita gente já morreu, né? É só gente inocente. Você é uma criança, rapaz. Que criança? Eu fumo, eu cheiro. Já matei, já roubei. Você é sujeito homem. Tira uma foto nossa aí. Vambora, busca pé. Tá esperando o quê, mulher? Fudeu, mané. Fudeu, mané. Fudeu. Fudeu. Fudeu, mané. Tchau, tchau.